E a gente começa essa edição falando do programa Universidade Gratuita. A proposta foi aprovada em três comissões da Alesc na tarde dessa segunda-feira e agora está pronta para ser votada em plenário. E isso deve acontecer ainda hoje. Paulo Miller está ao vivo conosco. Tem alguns pontos polêmicos, né, Paulo Miller? Bom dia e bem-vindo. Oi, Lucas. Obrigado, viu? Tem sim. Bom dia para você, para a Marta, para quem está cedinho com a gente. Além de alguns pontos polêmicos ali mais burocráticos, né, dizendo respeito às contrapartidas, às próprias universidades, o que elas devem ter de requisitos para cumprir, um dos pontos mais polêmicos está relacionado aos próprios estudantes. A gente lembra, né, que o projeto original recebeu 153 emendas dos parlamentares e oito pontos do projeto original, depois de toda a análise dessas emendas, foram alterados. E aí está essa parte dos estudantes, né? O projeto está prevendo agora que os estudantes passem por exames toxicológicos durante a concessão dessa bolsa integral para poder ter acesso ao programa Universidade Gratuita, que vai ser financiado totalmente pelo governo do Estado. Então, eles vão precisar passar por esse exame toxicológico, esse exame financiado, inclusive, pelo próprio governo do Estado. Então, esse é um dos pontos mais polêmicos aí do projeto e que acabou passando pelas comissões de Constituição e Justiça, Finanças e Educação e que agora esse texto, alterado nesses oito pontos, ele vai para plenário hoje às quatro horas da tarde, onde os deputados vão analisar para poder fazer a análise final. Além desse laudo toxicológico aí, né, que vai ser por amostragem, viu, gente? O texto ali, ele vai prever que todo estudante vai ter que passar por esse exame. Então, vai ser uma amostragem, algum percentual do número total de estudantes que receberem a bolsa vão ter que realizar esse exame a critério de fiscalização para evitar que esses estudantes usem substâncias psicoativas de acordo com o que está lá no projeto. Além disso, como eu falei, tem alguns pontos burocráticos, um deles é que as universidades que entrarem no programa, elas não vão mais precisar apresentar os balancetes mensais. Isso foi alterado para a apresentação de balancetes anuais com relação a todo esse programa. As universidades também têm várias contrapartidas. A cada duas vagas que vão ser ofertadas, pagas pelo governo do Estado, o sistema CAF tem que financiar uma das vagas, tem que fazer curso de formação continuada para os docentes que vão também participar desse projeto. E já no caso dos estudantes, havia aí uma contrapartida de um trabalho voluntário de 4 horas e 20 minutos por mês. Isso foi substituído por semanal. Então, em vez de trabalhar como contrapartida, que vai receber a bolsa 4 horas e 20 minutos por mês, vai ter que ser por semana. 4 horas e 20 minutos por semana, que é a contrapartida. O estudante vai ter até 2 anos depois da conclusão do curso para comprovar que fez esse trabalho voluntário, comprovando essa condição para poder ficar de forma legal depois com o programa Universidade Gratuita. Além disso, tem toda aquela questão do financiamento. Havia uma expectativa com relação à retirada de recursos da UDESC, da Universidade Federal de Santa Catarina, daquele fundo que a Universidade do Estado de Santa Catarina recebe para poder fazer mais a parte de infraestrutura da Universidade. Isso foi retirado. Então, havia aí mais ou menos 10% que seria retirado. Isso foi retirado. O Governo do Estado vai pegar recursos de um outro fundo, em princípio do Fundo 100, que é o caixa do Governo do Estado. A presidente da Comissão de Educação, a deputada Luciane Carminati, falou sobre essa questão. Vamos ouvir. Nós protegermos o investimento na educação básica, porque nós temos mais de mil escolas em Santa Catarina, nós temos escolas em todas as regiões caindo na cabeça dos alunos, e aí não dá para dizer que a universidade gratuita sairia dos 25. Uma segunda vitória é o governo voltar atrás na tentativa de utilizar recursos da UDESC para ir para o sistema privado. E aí, a deputada também comentou com relação à educação básica, que também era uma preocupação, porque legalmente, por lei federal, todos os estados têm que destinar 25% da arrecadação para a educação. Então, havia uma expectativa de que a educação básica talvez pudesse ser impactada com relação aos recursos que vão para o universidade gratuita. Isso, então, já foi corrigido ali no projeto. O presidente da Assembleia, o deputado Mauro de Nadal, também comentou sobre essa primeira aprovação aí nas comissões e sobre essa próxima etapa que vai ser hoje, então, analisada pelos deputados. Vamos ouvir. O projeto, embora teve uma tramitação rápida, que foi um calendário que nós estipulamos, mas permitimos que todos os deputados pudessem fazer as suas considerações quanto ao projeto, e concluímos com um projeto que dá uma segurança da sua aplicabilidade na integralidade. Há uma expectativa de investimento de R$ 1,4 bilhão até 2026 na concessão dessas bolsas. O projeto, com essas alterações, aumentou o número de vagas de R$ 75 mil, que eram as vagas previstas no texto original, foi para R$ 88 mil, isso de forma escalonada até 2026, o que dá R$ 13 mil, desculpa, R$ 13 mil vagas a mais do que o projeto original. Outra alteração ali com relação foi a divisão ali do percentual do total de recursos ali desse 100% desse R$ 1,4 bilhão. Havia, por texto original, que 80% iam para as comunidades, as universidades comunitárias, e 20% para as instituições privadas. Então, isso foi alterado também, esse percentual. Ficou assim, 75% do montante total ali para as universidades comunitárias e 25% então para as instituições privadas, que houve também uma discussão muito intensa com relação às instituições privadas serem inseridas nesse processo também. Então, agora a expectativa é hoje à tarde, viu, Marta e Lucas, com relação à análise dos deputados, ver se aí vai ter alguma discussão, com algum pedido até de alteração de alguma coisa ainda que foi proposta, ali pode ser aprovado ainda hoje, ainda essa tarde, esse projeto. E a expectativa do governo é, a partir já do segundo semestre, começar a oferecer essas bolsas.